O módulo de obrigações fiscais, na release 12.1.20 da linha Logix, recebeu novas melhorias para o segmento de Supply Chain. Integração via Web Service com o TAF. EFD-RENF, extrator das informações CPRB para o TAF. Integração via Web Service com o TAF. Para extração das informações do Logix via Web Service, é preciso parametrizar o sistema para que se tenha comunicação com o TAF. Basta acessar o programa de parâmetros gerais do sistema, nas opções Gestão Fiscal, TAF, Parâmetros Gerais TAF. Para parametrização de comunicação foram criados três parâmetros. São eles, o caminho do serviço REST, o login e senha, conforme as informações do parâmetro e, por último, o endereço do servidor e porta. Estando com o sistema configurado, basta efetuar o processamento da extração pelo programa OBF 15.000. Informar a periodicidade das obrigações fiscais. Em seguida selecionar a obrigação que deseja estar enviando para o TAF. No caso, EFDRENF. Em seguida, selecionar os registros que deseja extrair. Na próxima tela, informar o período de extração dos dados que foram gerados no Logix por esse mesmo período. Informando também a opção de integração. No caso, Web Service. E clicar em Avançar. A integração deverá ocorrer corretamente. EFDRENF, extrator de informações CPRB para o TAF. Foi alterado o Logix para gerar as informações referentes à contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. No momento da extração dos dados no programa OBF 15.000. O arquivo do TAF deverá gerar as informações referentes à CPRB conforme o anexo dos layouts da EFDRENF. Para a geração das informações da CPRB, refetuar a parametrização dos itens abaixo. Nos parâmetros gerais. Cadestrar a anícota da contribuição previdenciária dos PED e contribuições. No programa VDP 1075, cadestrar a anícota de contribuição previdenciária por classificação fiscal, conforme a tela apresentada. Também no programa VDP 1075, para apuração do INSS, relacionar o código da classificação fiscal do item, com o código de atividade, conforme tabela 9. No programa OBF 17.000, na opção Receita Custo Mensal, deverá ser informado o conto referente ao valor da receita bruta total do estabelecimento. Ainda no OBF 17.000, na opção de Cadastros de Crédito, Contribuições, cadestrar um grupo para as notas fiscais de saída, conforme mostrado na tela. Nas opções de Relatório, gerar o relatório da apuração de INSS, isso após a apuração das contribuições, na opção Apuração Contribuições. Na opção de Registros Complementares, refletuar o cadastro do registro T082A, que é referente às informações complementares, detalhamento da apuração da contribuição. Ainda na opção de Registros Complementares, refletuar o cadastro do registro P199, referente aos processos referenciados, conforme mostrado na tela. Cadastrar também o registro T082AC, referente ao tipo de ajuste, deverá ser informado o mesmo código de atividade informado no registro T082, referente ao P100. No programa OABF 15.000, no extrator do TAF, selecionar a opção de obrigação que se deseja gerar, no caso, informar obrigação EFD-RENF. Na próxima tela, selecionar as opções que se deseja levar para o arquivo, principalmente as opções de Contribuições Previdenciárias, CPRB. Na próxima tela, informar o período de geração da obrigação e dos dados informados e parametrizados no programa OABF 17.000, selecionando a forma de integração do Logix com o TAF. Por fim, ao gerar o arquivo de integração do Logix com o TAF, o arquivo deverá gerar o registro T082, T082A, T082AB, T082AC, conforme mostrado em tela. Agora, que você já conhece as novidades, faça o download de sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos how to. Obrigado por sua atenção, e até a próxima.